E aí, eu sou o Ninho, sejam bem-vindos de volta a Spider-Man. Vamos continuando aqui, onde paramos no último vídeo. Fazer a missãozinha ali do... do Dr. Octopus. Bora lá, ficar tranquilão. E bom, já deixando aquele velho recado de sempre. Se vocês estão gostando dos vídeos, considera que deixe seu like, sua inscrição, seu comentário para ajudar o canal. A sua ajuda é muito importante. Obrigado. Então, bora lá. Esse bossa desse... E esse cara falando aí? Então você já está errado. Pô, que merda, cara. Perdi toda a velocidade. A tentativa clara de perseguir a própria pertença na balsa, colocando óculos com o que ele fez em mim. Chegamos. E isso é algo que J. Jonah Jameson não aceita. Que bom pra você. Bora lá. Bora, Peter. Corre aí, filho. O que tal vez... Como funciona? Como um braço normal. É só pensar no que quer fazer e... Isso. O que você está fazendo? Esse lugar oferece risco de segurança. Pare com isso agora! Esse equipamento é muito delicado. Chega. Vou ligar para o prefeito diretamente. Peter Parker. Me diga, como é que você está? Falando no diabo. Senhor Osborne. Ora, vamos. Há quanto tempo eu te conheço? É, senhor prefeito. É Norman. Norman. Norman, que história é essa? O contrato que você assinou era rigoroso quanto à segurança. Não foi a primeira infração. Elas foram absolvidas. Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados. Nós avançamos. Muito obrigado por ter servido a nossa pátria. Esses senhores vão levar você ao setor robótico da Oscorp. Onde vai receber a prótese mais avançada, sem custo. Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto. Você pode continuar seu trabalho em um ambiente seguro. Na Oscorp. Você sempre foi o mais inteligente de todos. Você não mudou nada. E nem você. Então, Peter... O Harry vai voltar à Europa no início do ano que vem. Talvez... Vocês dois possam começar aquele negócio que viviam falando. Isso... Trouxe uma nova oportunidade. Você é um filho da puta! Calma, calma. Calma. Eles não levaram tudo. Nós podemos começar de novo. Peter... Não tem nós. Sem o subsídio da cidade, eu não posso mais te pagar. Preciso pensar. Se eu fosse você... Procuraria outro emprego. Praga de Duande Verde, rapaz. Meu negócio fica até dá um... Dá até uma coceira no corpo, rapaz. Há vontade de sair distribuindo porrada. Talvez ligar pro Harry? Pedir pra ele falar com o pai dele? Não. O Norman nunca ouve o Harry. Até tentou cortar a verba das estações de pesquisa dele. Aí, uma dessas estações fica perto. Eu devia ver como anda enquanto o Harry tá na Europa. Ah, pai do céu. Tem algum jeito de ajudar o doutor. Vou pensar em alguma coisa. Tomara que tenha. Mas já sabemos que não, né? Que o cara vai virar o doutor Octopus. Aqui. O Harry deixou uma mensagem sobre isso antes de ir pra Europa. Pete, eu preciso de um favor. Um projeto pessoal da minha mãe era criar estações de pesquisa que beneficiassem a população. Eu criei isso, mas agora que eu tô... Longe. A Oscorp vai fechar todas se elas não mostrarem que tem valor. Será que você pode cuidar delas? Eu deixei detalhes em cada uma. Valeu, cara. Enquanto elas estão aí, é como se parte da minha mãe também estivesse. Bom, vai pagar as contas, mas... Parece muito importante pra ele. Vou fazer o possível pra ajudar. Abra mais estações de pesquisa pela cidade para ganhar a ficha de pesquisa. Tá tranquilo. Ah, então beleza. Agora vai dar pra gente fazer as paradinhas. Cadê? Era no traje, velho. Deixa eu ver. Acho que sim, ó. Ae, pô. Já dá pra fazer esse daqui. Que é o traje Stark. O traje negativo, que é maneiro demais. E o traje isolante. Meio me, mas... O que eu quero é esse daqui, ó. Esse daqui é brabo. Vamos lá. Aham. Essa é outra estação de qualidade do ar. Monitorando poluentes na atmosfera ao redor. É super importante para a cidade e seus habitantes. Mas alguns figurantes corporativos não ficaram muito animados com a ideia de ter suas emissões de poluentes divulgadas. Não entendi muito bem o que é pra fazer aqui, não. Vamos ver. Tem algumas estações medindo a poluição no ar. A ideia é detectar qual é a palavra poluentes antes que atinjam níveis tóxicos. Cá entre nós, acho que a Oscorp quer que dê errado porque pode mostrar que eles poluem. O nível de hidrocarbonetos princípicos no ar está muito alto. E subindo. Se isso piorar, pode matar a gente. É, se você está falando, deve ser. Porque eu não sei. Estão concentradas em alguns pontos. Como mil nuvens de poluição. Vou passar por elas e colher amortas. Aí dá pra identificar a ponte. Eu sei que é nojento, mas tenho que atravessar essas nuvens. Então, uma já foi. Aqui eu nem sei como é que eu vou fazer isso aqui. Pera. Não. Eita, mais difícil do que eu achei que seria. Aham. Vou fazer isso aqui. Aí eu venho e... Para essas nuvens traduzíveis a olho nu, o nível de toxinas deve estar imenso. Deve ser. Nossa, são oito, velho. Caramba. Ah, essa aqui está... Essa aqui está... Ah, é que eu falei que ia estar mais fácil. Foi a que eu não consegui pegar. Aí eu vou te contar. Pá. Calma aí, Miranha. Tá, vamos lá. Tá, calma lá. É, agora vai ser... Negócio doido, né? A gente ficou ótimo, né? Ah, rapaz. Seu fotógrafo não é de hoje, não, pô. Vamos vir pra cá. Passando por aqui. E o Vlau. Perfeito. Ah, acho que não deu pra continuar no ar, velho. Poxa. Fui ludibriado, pô. Vamos lá. Oxe. Calma aí que aqui vai ser um pouquinho... Tá sendo um bocadinho complicado pra... Subir aqui. Sobe, Moj... Sobe, Jobe. Isso. Mais um bocado só. Pronto. E agora? Isso aí, pô. A estação do Harry impediu uma calamidade por... Vai ser difícil, Oscar, para argumentar que não é útil. Deixa eu ver, tem outra ali. Opa. Mas vocês também são ruins, hein? Que bizarro. Que bizarro. Doideira. Eu vou ver o que o Shocker disse quando eu chegar ao banco. Bom, agora... Esses outros aqui, talvez eu faça em vídeo. Talvez não. Provavelmente não. Porque eu gosto de fazer essas paradinhas... Mais tranquilo. Mais de boa. Tem missão secundária ali em cima também. Deixa pra outra hora. Cadê o meu estragem? Já vamos fazer o que eu já queria fazer há muito tempo. Que é você. Isso. Mas não é essa a habilidade que eu quero. Essa aqui faz o quê? Dá mais resistência à bala. Não. Quero a outra mesmo que me dá foco. Porque com foco eu posso voltar à vida. E agora eu fiquei nervoso, hein? Olha o traje maluco. Respeita o traje maluco, pô. Vamos chegar até lá. O que? Deixa eu falar com o Shocker. Dá pra falar em entre aspas, né? O negócio chegar aqui dá uma porrada nele. Herman. Há quanto tempo. Eu não sou advogado, mas... Eu acho que isso é o colar condicional. O traje do cara é zica, menor. Opa! Acho que temos crédito aqui. Se é brincar de verdade, eu uso a pôr. Não? Que tal o braço? Opa! Parece que é soco na cara. Opa! Eita! Uou! Suas manóquilas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser! Quer lutar? Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora de te planear de novo e falar de ciência. Lembra da nossa primeira luta? Eita! Ai! A bolinha que dizia. Você só, idiota! Por que fala demais? Só isso aqui é espaço. Agora eu posso fazer mais de errado. Por que você está fazendo isso, Herman? Porque se não quiser, eles vão me matar! É, bom. Eu vou te dar pra você! Que teguei! Mano, como é que eu vou... Bater nesse cara, velho? Tá complicado. Eu faço isso, ó. Aí ele vem... E me dá um golpe. Aí eu me rebento. Vai! Ah, mentira! Desviei disso aí, pô! Quer me roubar? Se não, pô! Ah, vou! Com certeza! Se você abrir o jogo, eu te ajudo! Ah, mano, eu vou morrer, velho! Oi, irmão! Não vai rolar! Eu vou morrer, bicho! Câmera agora... Toma isso! Seu merda! Aí, pô! Quase que eu morro aqui, ó! Sabe, as pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar banco... Tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Para, para, para! Mé-aranha. Deixa tu dar uma molha também, ó, mé-aranha. Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer uma coisa. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Ah, mano, olha isso. Aí, você... Já joga nele. Isso. Eu esqueci disso aqui, ó. Você não costuma ter medo das pessoas. Calma aí. Ah, mano, mentira. Não! Ai! Corre dele! Vlau! Isso. Já vou jogar você. Isso. Ai! Merda! Ui! Corre dele! Corre dele! Acabou o serviço! Tô fora! Corre dele! Vai, meu filho! Mas aí, não deu pra você não, hein? Pega isso com o atalho! Seu atalho! E de novo, mais um acioninho! Se desistir agora, a gente te protege! Ei, pensa! Você não viu o que eu vi! Mas o quê? Seu filho da... Dá a última chance de se divertir! Agora é sério mesmo! Pô, mano! Hora de se divertir! Ai! Calma que eu... Tá, tem que esperar ele... Entrar resfriamento... Ah, mano! Mentira, velho! Só ficar aqui! Cadê, mano? Meu Deus! Oxe! Ah, tá! Que susto, velho! Achei que ia morrer de novo! Eu também! Nossa! Ele tava com medo e desesperado! Esses demônios, de repente, tão por todo lado! É, tem que... Tem que ver isso aí, pô! Então vamos subir aqui... Beleza, Yuri! Só que ele é todo seu agora! Muito bem! Temos uma cela especial pra ele na balsa! Vamos garantir que ele fique preso desta vez! Aliás, eu tenho quase certeza de que ele tá trabalhando pra gangue de demônios! Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim, diário! Oh! O Clarim é uma agência de notícias muito decente! Eu não chamaria aquilo de notícia! Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons! Enfim, você teve mais relatos de demôn... Homens de máscara? Eu te retorno! Aliás, quanta bagunça você fez naquele banco? Você não vai querer saber! Ah, não devia ter perguntado! E bom... A briga com o Shocker durou muito! É na hora de ver o que anda rolando na cidade! É, esclare a cidade de novo! Temos missão secundária ali pra cima! Não vou fazer por agora! Tá, temos... Trajes novos? Ah, maravilha! Abri mais um aqui! Esse aqui já dá até pra fazer! Ih, como? Nervoso, amigo! Respeito o homem! Atinge o inimigo com onda de som! Maneiro! Maneiro! Depois eu faço ele! No próximo episódio eu faço ele! Se pá! Tem mais um pontinho aqui! Pra habilidade! Muito bom! Aumento o foco obtido com combos não! Depois esse aí eu vejo o que eu vou comprar aqui! E bom, esse aí foi o vídeo de hoje! Obrigado por ter sido aqui! Se tiveram gostado, deixem um like! Até a próxima! Valeu e falou! Tchau! Tchau!